Aí vem o Talebã, por rancho em Itapusca, por Sano Israel, criação Carlos dos Santos, Talebã. Aí com o Jock do Rio, o Jotaleme, treinamento também do Cosmo Morgato Neto, radicado no Rio de Janeiro. É de Iguaçu, número 2, Romarins e Itamins, já formistrou Glória, criação Aras Rio Iguaçu. Aí vem o número 3, Cará de Pirigui, Banking Lovely Minister, por Mane Minister, criação Estúdio Pirigui. O número 4 é Inca Huller, aí Caramba em Dierpet, por Spendia Bank, criação Doce Vale. Passando aí, o número 62, Olympic Thunder, Durban Thunder e Cattleiro Burr, por Roy, criação Ponta Porão. Aí vem o número 8, que é espetáculo, North em Aflito e Closing Export, por Spendia Bank, criação Old Friends. O 8, faixa que é Fenômeno, North em Aflito e em Princesa do Oeste, por Gunn West, criação Old Friends. Thunder Clap, número 9, Turban Thunder e Uriá, por Mr. O'Glor e criação Ponta Porão. Pré-Sal, número 10, Fluxa América e Valetza, por Barônios, criação Fronteira Parceria Agropecuária. Qua, 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 Número 11, Amigoni e Left Hunter, por vetório e criação Old Friends. Blue Job, número 12, Job de Carolina Iberta, por Fast Gold e criação Curitibano. Veraneio, número 13, Sigraltepe Personal Ensign, por Fitts Carraldo, criação Santa Maria de Araras. Go Hunter, 14, Crimson Tide em Talando Gal, por Roy, criação Condeiraria Jéssica, faltando dois competidores. Voltando ao Viva Punch e Gypsy Bullet, este é o Gypsy Bullet, mais atrás, o Viva Punch. Grande Prêmio Ipiranga, segundo palio, número 5, Uruguai, a Gypsy sofreu hemorragia pulmonar, grau 5. No sétimo palio, não corre Skydiver, número 1, titular. Terceiro palio, 8, Trolanque, claudicou do membro anterior à esquerda. Quarto palio, 5, Peramanca, sofreu hemorragia pulmonar, grau 3. Grande Prêmio Ipiranga, pista de Gramaleve, 1 milha, 1.600 metros, produtos de paisanos, palio com categoria A. Na balança, 7 quilos menos para Edu Iguaçu, meia menos para Encarrala, 8 menos para Viva Punch, Olimpico e Thunder estreia, 482 quilos. Na segunda página da balança, nada de anormal, não ser com o Veraneio, que volta com 8 quilos menos. Vem aí o Viva Punch, número 5, Wilde Evan e Miss Weller, por Jury, criação Santa Maria de Araras. E aí vem o 7, Gypsy Bullet, Romarinha e Glaura, por Fantástico e Dança, criação do Paulo Rodolfo Fischer. Muito bem. Fecho do canto do Ipiranga, ferrageamento, sem as ferraduras, ou seja, desferrados, 3, 7, parelha 8, número 10, alumínio ou alumínio e filete para os demais. Renato Barros vai de 3 e 10, e Lucas Menezes de 3 e 8. E o Gypsy Bullet vai entrar também, faltando o Gypsy Bullet. Aí está o número 7, Gypsy Bullet, com o Silvio Generoso. Então, rateio de 13 por 1, vale passa de 100 mil reais. 106 mil. Vamos ver, vai chegando aí o número 7, Gypsy Bullet. Por dentro, o Talebã, é do Iguaçu, Caralho e Birguinho, Raralho e Viva Punch, Olympic Thunder, nos 6 primeiros votos. Colocado o Gypsy Bullet. Depois que a espetácia, atenção, partida para o grande prêmio Ipiranga, largou mal, que espetáculo. Segue a carreira e Caralho e Birguinho e vai para a dianteira, Gypsy Bullet, segundo Viva Punch, terceiro em quarto, corre lá pelo lado de fora. O Qua Qua Qua, juntamente com Que Fenômeno, Que Fenômeno melhora lá por fora e briga pelo quarto lugar com Edu Iguaçu. Depois Viva Punch, a seguir corre Thunderclap, depois Encarrão, depois Blue de Job. A seguir vai Gol Hunter, assim os competidores com Pressal, Talebã, assim os competidores com Qua Qua Qua, e que espetáculo. Já vão assim descendo a primeira parte da grande curva, e Caralho e Birguinho, ponteiro, Gypsy Bullet, corre segundo, que Fenômeno vai em terceira do Guaçu, em quarto, Thunderclap, em quinto, Gol Hunter, em sexto, Encarrão, busca a sétima colocação também. A seguir tentando melhorar, aparece o Viva Punch, depois Veraneio, depois corre o Olympic Thunder, assim os competidores com Blue de Job. Logo depois, a seguir corre o Talebã, Pressal, na última colocação vai o Qua, espetáculo, conforme a última curva, entramos pela real final. E Caralho e Birguinho é o ponteiro, tem vantagem de Birguinho, enquanto isso avança pelo lado ele fora, Gypsy Bullet, Gypsy Bullet vai carregando, que Fenômeno vem mais pelo lado ele fora. É do Iguaçu, que há um espaço lá por dentro, Rosário se trouxendo, Gypsy Bullet vai atacando, vai emparelhando com Caralho e Birguinho, dominou. Caralho e Birguinho, veio para a ponta, vão passando pela santa, no 159 final, Gypsy Bullet vai atacando a Milena, Caralho e Birguinho. É ali o piscano, Caralho e Birguinho, Gypsy Bullet vai atacando o Iguaçu, Caralho e Birguinho. Cruza na faixa final, Gypsy Bullet vai atacando o Iguaçu depois. Tá aí o resultado do sexto pare do programa. Caralho e Birguinho, ele falou, ele vai correr a milha internacional na Argentina. E hoje ganha o grande prêmio Ipiranga. E o Leandro vence as duas provas, né? E o Leandro tomou água da praça do Abatata e ganhou os dois pares principais. Depois chegou Olympic Thunder, Veraneio, Inca Horror, Talebã. Que fenômeno, que espetáculo e Blue de Job. E os demais. Alô, Lucas! É, Cazela, que páreo bonito, hein? Alagou, tomou da primeira colocação, Caralho e Birguinho. Sempre seguido de próximo por vários compradores que tentavam encostar. Mas quando entrou na reta, veio pra cima dele o Gypsy Bullet. Os dois animais que correram na briga pela primeira colocação acabaram chegando, brigando até o final pelo primeiro posto. Ninguém de trás apareceu e deu a dupla dos animais que correram na briga pelo primeiro posto. Reparem que vai dominando a carreira por fora o Gypsy Bullet. Parece que vai fugir por dentro, mas na tocada firme do F. Leandro, volta por dentro. O cara de Birguinho acaba levando a melhor pra cima do Gypsy Bullet. Muito próximo em terceiro, sempre procurando uma passagem por dentro. Aqui, Noélio Biscaro. Olha lá, ele é... Que é...